O pecado do aborto, se você mata uma pessoa, vamos supor, você pega um revólver e mata alguém, claro, você está em pecado mortal, você não pode comungar, mas você não foi excomungado, por quê? Porque a Igreja vê que o assassinato já é um crime contemplado pelo Código de Direito Civil, então a Igreja não tem por que colocar no seu Código Penal algo especial com relação ao assassinato, porque já vai ser punido mesmo, além de ser pecado, é crime, mas é crime no Direito Civil. Se você mata crianças, por exemplo, infanticídio, a criança acabou de nascer, você vai lá e mata a criança que acabou de nascer, você não é excomungado, mas por que você não é excomungado matando a criança que acabou de nascer, mas é excomungado se provocar o aborto? A criança acabou de nascer, foi para o berçário, você vai lá, o recém-nascido mata, isso é um crime? É, mas padre, por que a Igreja não excomunga a pessoa que faz isso? Porque o Direito Civil já coloca esse tipo de pessoa na cadeia, está entendendo? Então a Igreja não tem por que acrescentar penas naquilo que o Direito Civil já faz, então a Igreja tem o Direito Penal especialmente para colocar penas criminais em crimes que ela acha que deveriam ser punidos com gravidade e que de uma forma geral o Direito Civil pode não punir, por exemplo, o aborto, graças a Deus, no Brasil é crime, mas existem muitos países onde o aborto não é crime, então a Igreja, para mostrar com toda clareza isso, ela criminalizou o aborto também no Código de Direito Canônico, então o infanticídio, matar uma criança é pecado, matar uma criança no ventre da mãe com aborto também é pecado, os dois pecados são gravíssimos, um já é crime no Direito Civil, o outro, às vezes é crime no Direito Civil, às vezes não, tem países que é legalizado, então a Igreja, para garantir a criminalização do aborto, põe a excomunhão como pena para o aborto, então quando você comete o aborto, além de cometer um pecado terrível, você ainda é excomungado automaticamente. E quem é que pode perdoar o pecado do aborto? O bispo na sua diocese ou os padres a quem o bispo der essa faculdade, por exemplo, na arquidiocese de Cuiabá, todos os padres tem a faculdade de absorver o aborto, o arcebispo concedeu essa faculdade aos sacerdotes, então vai depender da sua diocese, numa diocese quem tem o poder certo de perdoar o aborto é o bispo, pode ser que ele conceda somente a alguns sacerdotes, pode ser que ele conceda a todos, mas seja como for, existe essa realidade da excomunhão no aborto.